O Centro de Operações Policiais da Polícia Militar de Bauru registrou dois casos em que as vítimas conseguiram perseguir os bandidos. É claro que mantendo a segurança, não dá pra você ficar seguindo o bandido na cola mesmo, né? E eles foram seguindo e ajudaram a polícia a encontrar carros, uma carro e uma moto que foram furtados. Um foi em Jaú e o outro aconteceu em Bauru. Põe na quadrada ali. Foram atendentes do COPOM, o Centro de Operações da Polícia Militar aqui em Bauru, que atenderam as duas ocorrências. Dois casos muito parecidos que aconteceram em poucas horas, em Jaú e aqui em Bauru. Dois veículos foram furtados, uma moto e um carro. E os proprietários seguiram os bandidos passando informações por telefone para a Polícia Militar. Eu converso com o Tenente Bergamaschi que nos passa mais detalhes. Tenente, um resumo desses dois casos. Nos dois casos, tanto em Jaú quanto em Bauru, a vítima, o proprietário dos veículos, percebeu que alguns indivíduos estavam levando o seu veículo. Dessa forma, ela entrou em contato com a Polícia Militar através do telefone de emergência 90 e começou a passar informações para o atendente do possível destino tomado pelos indivíduos. Olha, no caso de Jaú, nós temos a gravação, vamos exibir neste exato momento, foram duas ligações. Na primeira, uma parente das vítimas entra em contato com a Polícia Militar. E depois, a própria vítima, o proprietário do veículo, entra em contato passando as características e a localização. Como é que foi? Ah, a gente estava dormindo, acho que minha mãe ouviu o barulho. O carro fica bem debaixo da janela. No calo, o cara estava aqui ainda. Começou a descer com o carro. E aí, meu pai ficou nervoso e correu atrás ainda, com o carro, com o outro da garagem. Mas o seu pai já voltou? Não, acabou de acontecer, não faz um minuto. Ó, roubaram o meu carro. Meu marido está atrás dos caras, tem dois caras no carro. E eu estou junto, estão indo para a aerosa, moça. Me ajuda a nós, meu marido está indo atrás. Indivíduo entrando pelo distrito de aerosa. A senhora sabe dizer qual que é a placa do veículo? Ai, moça, eu estou tão nervosa. Tá legal, está calma, senhora. Qual que é a placa do veículo? Eu não lembro, moça. No caso da motocicleta furtada no Novo Jardim Pagani, em Bauru, o proprietário também perseguiu os criminosos. Além disso, vizinhos que testemunharam o furto, entraram em contato, ajudando na localização do veículo. Ele acabou de pegar a moto? Acabou de pegar a moto. Eu estava na área da minha casa e o portão é aberto. Ele desceu na rua com a moto desligada. Aí a gente achou estranho e saiu para fora para ver se tinha alguém procurando a moto, né? Porque eu acho que ele roubou, a gente está imaginando. Porque ele desceu com a moto desligada, sem capacete, olhando para trás, estava desesperado ele. Agora, tenente, nós acompanhamos as ligações. Os casos foram bem sucedidos, afinal, os veículos foram recuperados, né? Os bandidos foram presos? É, no caso de Jaú, é assim da primeira ligação, passaram as características que as viaturas já efetuaram o patrulhamento. E logo na sequência conseguiram efetuar a prisão dos indivíduos e a localização do veículo. No caso de Bauru, o indivíduo, ao perceber a aproximação das viaturas, abandonou a motocicleta num terreno, baldiu próximo ao local do furto e se evadiu do local. Agora, embora os veículos tenham sido recuperados, a polícia recomenda esse tipo de ligação, esse tipo de perseguição feita pela própria vítima? A polícia militar não orienta dessa forma que as pessoas acompanhem os indivíduos. Ela orienta que as pessoas mantenham a calma e passem para os atendentes o máximo possível de informações. Por quê? Nessa situação, o indivíduo pode se sentir acuado, amedrontado pela perseguição do proprietário e esboçar uma reação contra a vítima. E se o bandido estiver armado, meu amigo, e minha amiga, ele não vai ter dó de bater o dedo no gatilho não. Então, tome bastante cuidado. Ah, eu vou sair seguindo. Não faça isso. Se fizer, sabe, se você for perseguir um bandido, que o faça com muita segurança, mantendo distância, olhando de longe, sem que ele perceba. Então, eu vou sair seguindo.